O problema principal do Brasil é que produz essa série de vidas que poderiam ter sido que não foram, essa série de fracassos brasileiros, é devido principalmente à perda do sentido da grandeza da vida humana. Existe uma espécie de obrigação de ser medíocre, de ser um coitadinho. E quando você fala de grandeza de heroísmo, é só na base do estereótipo propagandístico. Você cria pseudo-heróis, como, sei lá, Betinho, ou quando apareceu o Fernando Collor, era o caçador de marajás, o pessoal até agora fala, o caçador de maracujás. Quer dizer, esses estereótipos idiotas, o pessoal, o Lula, o filho do Brasil, é o filho da... Bom, vou esquecer. Esses tipos absolutamente, a base de medíocres, tipos infames, que são puramente criados pela propaganda. Isso deseduca as pessoas, corrompe a alma profundamente, nós temos que aprender a admirar quem merece ser admirado. E isso não é... Você não vai conseguir isso fazendo propaganda. Como, por exemplo, eu lembro, o filme Independência ou Morte, foi o filme que apareceu o José Bonifácio, o filme de pura propaganda, de autoglorificação, no tempo do regime militar, o filme bobo, no fim das contas, né? Mas o que vocês estão fazendo é penetrar na realidade da vida do José Bonifácio. Quer dizer, contar uma vida com a sua substancialidade. E isso é uma obra salvadora, isso aí é o TI cultural, entendeu? Se nós não fizermos isso, não mostrar quem são os tipos brasileiros realmente heróicos, realmente grandes, a população não vai pegar, vai continuar com esse senso de medida errado. Que pensa assim, herói é celebridade, no sentido em que a mídia trata a coisa. Isso é tão diminutivo, isso é tão aviltante. Você vê, nos Estados Unidos, os pessoas ainda conservam uma certa ideia do que são os heróis, as pessoas realmente notáveis, que fizeram algo pelo país, quer você goste delas ou não. Por exemplo, até hoje você tem polêmica em torno de Abraham Lincoln, né? Os arfos que foram santos, os arfos que foram demônios, mas ninguém nega a grandeza dele. Porque eram homens que tinham envergadura, assim, do tamanho da bonifácio. No Brasil o pessoal já perdeu esta medida há muito tempo, e todas as escolas estão ajudando a perder. Quer dizer, é por isso que eu nunca comemoro o dia do professor. Aí estão que nem a Mariana Chau, que ela odeia a classe média, eu odeio a classe dos professores. Vocês estão aí só para corromper a criançada. Tem um ou dois que escapa, mas a maioria se dedica a isto. Agora, por exemplo, eles querem que as crianças se ocupem da sua vida sexual. Eu digo, mas quantas horas por dia você vai pensar em vida sexual? Não é isso? Quer dizer, na hora que isto virou o centro, eu falo, meu Deus, mas a parte fisiológica virou o centro. Quando é uma coisa que é para ser vivenciada e passada adiante, você esteja felizinho ou frustrado sexualmente, você vai ter que fazer as mesmas coisas, seus deveres são os mesmos. Vê, pega na vida do Zé Bonifácio, a frustração sexual desempenha algum papel na vida dele? Zero. Quer dizer, frustrado ou felicíssimo, ele fazia o que tem de fazer. Então, quanto mais você retrai a vida humana para a esfera do imediato e do fisiológico, bom, mais você vai criar tipos infames, medíocres, incapazes, que vão enganar a população com o seu pseudo-heroísmo, as suas pseudo-virtudes, etc. Então, um filme com o Bonifácio, eu acho que isso aí é uma medicina, é um remédio. Ainda tem que fazer muitos. Estou aproveitando e queria passar uma mensagem para esse grupo do Rio, do qual este filme acabou surgindo. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, vocês são parabéns. Alguns eu conheci pessoalmente, como o Paulo Lopes, tenho muita saudade de Paulo Lopes. Você foi um excelente amigo, um aluno muito inteligente, muito talentoso. Só que eu não sabia que ele tinha esse talento secreto de ator, eu sabia que era médico, psiquiatra, oficial de bombeiro, mais isso, mais aquilo, mas de repente aparece o homem com 70 anos. Mostra um talento escondido aí, parabéns a todos vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL